Amém 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 Iniciar-te e responder-te coisas grandes E ocultas que não são Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei E eu vos ouvirei E eu vos ouvirei Existem muitos filhos perdidos Que nossas ruas têm percorrido Buscando o abrigo Tantos lares destruídos Esperanças Jogadas pelo chão Por falhas Esse é o nosso Pro amor Os santos choram Por salvação Por aqueles que perdidos estão Nosso clamor É pra que voltem Nosso clamor É pra que voltem Nós teus filhos Erguemos as mãos E os abatidos Levantaram Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta em si Ó Deus Tanto ódio em todo lugar Até os altas Até os altas Se esquecerão Do Teu amor Vejo essa geração Clamando Clamando pelo Teu perdão E por Teu perdão E por Teu perdão E por Teu perdão E por Teu perdão Esse é o nosso clamor Nosso clamor É pra que voltem Nosso clamor É pra que voltem Nós teus filhos Nós teus filhos Erguemos as mãos E os abatidos Levantaram Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta em si Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta Buscaremos o perdido Curaremos a ovelha ferida O que se perdeu e desviou Vamos buscar Filhos Perdão Suas mãos Crianças Crianças De Cristo Estão Filhos Ergão Suas mãos Crianças 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 O Santo chora Por salvação Por aqueles que perdidos estão O super amor é pra vim Nosso clamor é pra envolver Nós, meus filhos, erguemos as mãos E os abatidos, eu os levarei de volta Eu os levarei de volta a Ti, ó Deus Nós, meus filhos, erguemos as mãos E os abatidos, levantarão Eu os levarei de volta a Ti, ó Deus Eu os levarei de volta a Ti Eu os levarei de volta Eu os levarei de volta De os teus filhos, nós teus filhos Eu os bastão, eu os abatimos Eu os levantarão Eu os levarei de volta Eis-me aqui, Senhor, conta comigo Eu os levarei de volta Você pode declarar isso ao Pai, nós teus filhos Nós teus filhos, nós teus filhos Flamem a mim, povo meu Eu os abatimos Eu os levarei de volta 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 Eu os levarei de volta